E tamo de volta com mais Total War Ferro. Nós temos esses Libus aqui enchendo nosso saco pra lutar. Porém, nós também temos outros problemas espalhados por aí, né? Vão vir até aqui? Eu acho que esses caras vão nos emboscar aqui. A melhor coisa que eu posso fazer é vir pra cá e fazer uma emboscada antes, né? Provavelmente eles vão ficar emboscando, vão ficar indo pra um lado e pro outro. Isso é chato pra caramba. É a pior parte do jogo é quando tem esses caras saqueando, né? Tem os povos do mar aqui. Que tão saqueando, indo pra um lado e pro outro. E tem esses malditos Libus aí. Que tão enchendo nosso saco ali. Aqui não tem mais o que fazer. A gente lutou aquela batalha no final do episódio passado. A gente acabou com os inimigos aqui. Vamos pegar esse bônus aqui. Vamos pegar o bônus com o Atom, que é o outro deus aqui. Aqui no Delta tá tudo sob controle. Por enquanto. Lanceiros, arqueiros. Acho que tá na hora de recrutar uns espadachins, né? Nós precisamos mais batalhas. Pronto. Nós precisamos mais batalhas. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra construir. Aqui já tá no máximo, né? Aqui tem carruagem boa. Tem carruagem nível alto. Essa cidade não cai mais. A guarnição dela é suficiente pra aguentar esses caras aqui. Vamos lá. Querido marido, eu estou sempre feliz por sua companhia. Querido marido. Olha, ela guarda em mim. Vamos lá, mulher. Você pode me dar pedra, mulher? Pronto. 120 de pedra, 200 de bronze. Vamos lá. Eu quero manter os trends com a mulher aqui pra não acabar. A ação na corte? Todo mundo aqui tá tentando desfalcar meus carinhas aqui. Esse cara aqui tem que sair de vizinho. Vamos lá, fofocar aqui. Vamos fofocar aqui pra poder tirar esse cara depois. Pera, o desfalcar já vai prejudicar ele, né? Então eu tenho que prejudicar o Amenmas. Deixa eu ver... Eu tenho que ameaçar ele e tirar ele da corte. General não movimentado. Eu tenho que vir até aqui. Deixa eu ver uma parada aqui rapidão. Essa cidade aqui tem uma guarnição mais ou menos. Olha isso, cara. Complicado andar por aqui. Vamos lá. Ainda bem que eu tenho esses bônus aqui. Vamos vir aqui. Vamos saquear isso aqui. Será que vai ter exército aqui? Não tem exército inimigo aqui. Isso é bom. Vamos vir aqui com 7. Um exército pequeno, mas com qualidade. Vai ser o suficiente pra destruir nossos inimigos. Vamos pegar o bônus aqui com a Tom. Eu tava sem o bônus religioso aqui. Pronto. Vamos retornar pra cá. Retorna pra cá. Eu não vou ficar aqui. Vou ficar aqui nesse lado. Próximo turno eu invado essa cidade aqui. A guarnição dela é fraca. Ambas as guarnições. A guarnição da fortaleza ali e a guarnição de dentro da cidade. As duas guarnições são fraquinhas. Eu consigo dar conta de invadi-las. Ah, vai ser difícil. Não vai ser uma batalha fácil. Ah, deixa eu ver se eu como fazer paz pra alguém. Só tem como fazer paz com carga. Porque o resto é nômade, né? Vamos passar. Olha só. Emboscada falhou. Mas apenas um inimigo nos atacou aqui. Vitória incontestável. Caramba, eles são burros. Apenas um inimigo atacou a gente. Tome. Vamos pegar o Replenish. Ok. O que que deu aqui? Eu luto por um inimigo. Eu luto por um inimigo. Vamos pegar nível máximo aqui. Não deu certo, né, meu amigo? Vamos matar esse cara aqui. Você vai morrer. Você vai morrer. Vamos lutar pra não perder vida. E vamos lá. Os caras vão vir para cima. Vamos pegar nossas chariots. Nosso general na carruagem, né? E nossas carruagenzinhas aqui. E vamos fazer aquele ataque bonitinho, né? Vamos se aproximar do nosso inimigo, vai? Será que eu consigo pegar os caras pelo lado aqui? Vamos fazer aquela escaramuça aqui bonitinha? Vem pra cá, acelera. Vamos mirar nos machadeiros aqui. Pronto. Tá matando tudo aqui. O legal da carruagem é que dá pra se mover sem precisar se preocupar com a mira, né? Dá pra ficar se movendo e atirando. Sem precisar se preocupar com isso aqui. Ai, 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 ai. Caralho, borracha. Quase que eu tomei aqui, hein? Vou continuar mirando nesse cara aqui. Defende todo mundo aqui, no modo... Modo hold, né? Vamos vir pra cá. Você. Vem pra cá. Vem pra cá, você. Vem pro lado aqui. Ó os caras dando a volta aqui. Vamos vir pra cá. Charge aqui. Vamos chargear aqui. Enquanto esses caras vêm pra cá. Você vem pra cá, espadachim. Eu não vejo nada. Rocks away. Você vem aqui. Carruagem e charge aqui. Maluco, tá dando certo. Aqui eu acho que a gente tá ganhando charge, hein? Nossa, olha a bagunça, mano. Ó os Libus. Tamo ganhando dos... Caraca, os Libus são mais fortes que a gente. Retreat! Os Libus são mais ignorantes que a gente, galera. Os Libus tão ganhando da gente na porrada aqui. Loguinho aqui. Ataca aqui. Ataca aqui. Perfeito. Botamos pra correr aqui todo mundo aqui. Pras carruagenzinhas. Ninguém veio pra esse lado aqui, não? Já podemos dar a volta aqui. Vem pra cá pra frente, espadachim. Vem pra cá. Cerca aqui, maluco. Porradaria. Vem aqui. Cercamos os inimigos aqui. O general deles vai morrer aqui. Nossos carinhas de clava e os nossos espadachinhos aqui vão acabar com o general. Vem pra cá. Ataca aqui. Vem pra cá. Mira lá naquele lado. Acho que agora já era. Cercamos o inimigo aqui. Vamos matar esses arqueiros aqui. Aqui já era. Atropelo total. Beleza, acabou. Vitória, mano. Não precisamos mais de unidades de bronze, acredito. Ok. Ok. Acho que chega, meu general. Chega. Chega de fazer maldade com o corpo do cara. Me dá. Vão servir ao Egito. Dá pra pegar ele na saída? Dá pra pegar ele na saída? Ou ele vai ficar... Dá pra pegar na saída? Meu nome vai ser legenda. Adeus. Adeus. Pô, vou perder um carinha aqui. Não tem problema não. Tadinho da cabeça do cara. A cabeça do cara é de super bonde. A cabeça fica colada ali e ela cai. Para a glória. Pronto. Vamos voltar pra cá. Vamos recrutar. A força não será tolerada. Deixa eu pensar. Olha só. Dá pra recrutar uns machadeiros aqui. Interessante. Deixa eu ver um negócio aqui. Nós precisamos mais de unidades. Dá um jogo, safado. Você... O machadeiro veterano convocado é mais fraco. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou recrutar. Deixa eu ver esse cara aqui. Você. Esses espadachinhos convocados são melhores do que os caras de clava. Pelos machadeiros. Deixa eu ver os meus espadachinhos. É. Os machadeiros são um pouquinho melhores. Um, dois, três, quatro. Vamos vir aqui. Manda embora esses quatro aqui. Quatro machadeiros aqui. Vai ser o suficiente pra... Botar medo nos caras. Deixa eu ver. Talvez eu deva recrutar mais fundeiro. Pronto. Tacar pedra neles. Pega o bônus aqui de... De investida. Pronto. Como eu tô de carruagem, eu tenho que ter bônus de investida. Vamos pegar isso aqui. Que é o de leão. Vamos tirar isso aqui que não é útil. Pega isso aqui do leão. Pronto. XP, saque, influência. Ótimo. Eu sou um leão agora. Ameaçar? Eu vou barrar... Pô, 0% a chance. A legitimidade... É conta como se fosse a minha legitimidade, né? Vamos lá. Conspirar com o Ramses? Não. Vou focar. O Ramses também está ameaçando um dos meus. Um primeiro-ministro meu, né? Complicado. Aqui... Cadê o Libu? Cadê o cara que tava aqui? Foi embora? Deve ter que saquear o território dos outros. Olha esse cara aqui. Esse cara continua sendo um problema, galera. Esse cara continua sendo um problema pra mim. Vamos salvar aqui. Salvando aqui, a gente vai ter que matar esse cara. Vamos lá. Vamos deixar os nossos machadeiros aqui bem no canto. Eu tava pensando, galera. Esses caras tão morrendo, esses machadeiros convocados. E como eles são loucos da cabeça... Eles são tudo malucos. Eu vou deixar eles ali no canto escondidos. Vamos lá. Salvo aqui. Vamos tentar pegar os inimigos pelas dunas aqui, né? Será que eu consigo? Eu acho que eu consigo pegar eles pelas dunas, né? Vamos vir aqui. Deixa eles lá no canto, porque se eles estartarem alguma briga, né? Eu acho que... Eles vão ser obrigados a correr tanto que eles não vão conseguir chegar aqui. Provavelmente. Vamos lá com as nossas carruagens, que tanto lutaram no episódio passado, né? Esse cara aqui, ele rapidamente recuperou as unidades que estavam morrendo. Eu vou atirar nesses caras aqui agora. Vou atirar nos assaltantes mesmo. Esses caras são fracos. Pera aí. Pera aí. Faz aqui. Aqui é melhor. Nossa, a mira de vocês é tão ruim assim, as carruagens? Sacanade, cara. Como que a mira de vocês é tão horrível? Agora tá matando aqui. Se não é a carruagem, não sei o que a gente faz aqui. Pronto. Flechada nas costas. Mira aqui. Pronto. Eu não quero bater neles com a carruagem. Eu quero matar. Se eu bater, eu vou ter que aceitar umas perdas aqui. Ah, esses caras aqui estão ficando loucos já. Estão vindo pra cima já. Eu vou provar minha força. Puxando. Vamos vir pra cá, pra essa região aqui. Esses caras não tão morrendo, né? Beleza, eles tão caindo devagarzinho, mas não tão morrendo na velocidade que eu achei que fosse morrer. As dunas aqui ajudam essas areias aqui. Definitivamente. Faz uma defesa bonita aqui. Eu vou mirar nos arqueiros inimigos. Eu não consigo usar o modo cor pra cor. Tá desativado. Essa carruagem não tem. Estranho. Eu acho que essa carruagem não tem. Eu não posso estar parado. Vamos vim aqui. Agora tem a carruagem. Vamos vim aqui. Vamos descer. Dá aquele porradão. Dá aquele porradão bolado. E passar aqui pro... Aí é sacanagem, né, jogo? Os caras passaram aqui pro meio. Aí é foda. Atropela aqui. Aqui eu tô matando geral. Vamos lá. Tá morrendo todo mundo aqui. Não tem muito o que fazer aqui. Corre pra cá. Não sei se vale a pena. Vamos vir aqui atrás do general. Pronto. Vamos atacar aqui que é melhor. Aumentar a velocidade desse cara aqui, hein. Conseguimos botar pra correr os inimigos aqui. Estamos dando a volta aqui. Esse aqui fica aqui. No que esses caras arrumarem aqui, ó, é tiro. Vai sobrar mais nada. Pronto. Lança aqui no general. O general. GG. O general inimigo tá morto agora. Musiquinha dando travadinha. Tela travadinha que a gente merece. Eu não fiz nada. Ó, vim pra cá, pra cima. Beleza. Conseguimos aqui. No que a gente cercou o general inimigo, ele perdeu aqui. Vitória incontestável. Vitória incontestável. Vitória incontestável. Caramba. Eu jurava que eu tinha finalizado o desgraçado, né. Ahn, vamos pegar comida e bronze. Ah, matamos o cara agora. Agora ele foi finalizado. Ahn, o negócio é o seguinte. Tem gente vindo aqui. Sobeck vai guardar nos guardar na nossa jornada. Esse ainda não é meu território, cara. Complicado. Vou ter que voltar pro meu território. Vou ter que achar um jeito de voltar pra ele sem me ferrar aqui. Sem morrer. Eu preciso de brilhantes pra minha causa. Ahn, eu acho que eu vou mandar esses machadeiros embora, porque eu não gosto deles. Sendo muito sincero, na moral. Vamos fazer o seguinte. Junta um no outro aqui. Junta aqui você e você. Vai embora. Não gosto de você. Você charge sem avisar. Vamos recrutar um dourado desse aqui. É isso aí. Não gostei de você. Não fui com tua cara. Fica chargeando sem avisar. Fica causando problema. Satisfação e influência. Não preciso disso. Aqui eu preciso de influência. Senão a gente tá ferrado. Aqui eu já não sei o que fazer. Vamos fazer uma defesa aqui. Se a gente não fizer a defesa, a gente tá ferrado. Aqui eu preciso disso aqui. Definitivamente. Aqui eu vou ter mais armadura quando eu recrutar agora. Vamos lá. Meu nome vai ser legendário. Meu nome vai ser legendário. Vem pra cá. Pronto para qualquer coisa. Não tem nenhum inimigo aqui. Aê. Eu posso só finalizar essa bat... Vitória acirrada? Não. Pera aí. Vamos vir aqui. Eu pensei que se eu fosse dar pro gasto, meu amigo. Vamos ver se eu vou perder alguma coisa. Incontestável. Caramba, eu pensei que esse cara fosse me peitar. Me deu tanto trabalho que eu acho que eu acabei com o exército principal dele, né? O exército principal dele era tão poderoso. Que esse daqui não consegue. Esse daqui não consegue lutar contra mim, não. Vamos só ocupar. Perfeito. Mais uma terra sagrada egípcia. Olha só. Olha só. Nativos. Vamos melhorar isso aqui. Pra continuar avançando pelo Egito. Conseguimos pegar aqui. Agora aqui pra baixo. Talvez seja uma boa região pra tomar também. Essa região aqui de Teba eu não vou tomar, não. Pô, eu virei amigo. Será que eu consigo vassalar alguém? Eu vou carregar uma legislação. Você é mais do que bem-vindo aqui. Eles querem a região de... Peruajet. Se eu der essa região pra eles, eles me dão a região de Sai. E eu vassalo eles. Vamos lá. Pronto. Pronto. Olha o território que a gente vassalou aqui. Rakotes. Metade é minha, metade é do cara. Metade do território é meu, metade do território é do cara. Vamos pra cá. Não resta. Deixa ele ficar com a cidade pra ele, não tem problema. Sempre pronto. Não tem problema porque essa cidade agora é minha. Só os melhores vão estar perto de mim. Putz, os mesmos prédios? Não, né, jogo. Manutenção é bom. Nessa província. Não, aqui... Aqui definitivamente não pode ter esse prédio aqui. Desfaz porque eu preciso de um prédio de guarnição aqui. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Recluta uns nativos do Baixo Egito. A Tauz Rack tem que lutar com esse exército mais poderoso aqui. Decreto em buto. Deixa eu ver... Menos manutenção. Menos manutenção das unidades. Vamos fazer isso aqui. Só pra melhorar a influência da província. Esse cara aqui precisa de item, né? Eu catei uns itens pra ele. Alface. Crescimento de mão de obra. Isso é ruim. Deixa eu ver aqui. Livro do Azarão. Olha. Vamos pegar uns negócios de construção? Porque... Quando eu estiver brigando, eu preciso disso, né? Rastreador. Alface. Picareta. São coisas boas. Deixa eu ver. Carruagem não tem carruagem melhor do que essa. Ahn... 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 O 7... Caramba, é tão difícil arrumar item bom. Ah, ganhou... Ganhei XP. Vamos pegar coisa nova aqui. É difícil, cara. Arrumar... Arrumar as paradas diferentes aqui, né? Não é fácil. Eu acho que eu vou pegar essas unidades aqui. Hum... Deixa eu ver o que eu posso recrutar aqui. Ahn... Acho que eu vou recrutar a espada X. Eu preciso continuar colonizando aqui, ó. Esse oásis aqui. Ações militares contra a Nubt. Tá... Tá ficando pior. Essa região aqui do deserto, de Mut. Acho que eu vou ter que conquistar essa região aqui, ó. Olha lá. Quando... Como eu destruí Garga... Carga, que são os amigos dos caras, eu vou ter que destruir eles também. Eu tô 43 de 60 de vitória aqui. Deixa eu ver quanto que falta pra colonizar alguém aqui. Pra usar a habilidade. 10 turnos. Ok. Hum... A corte... Não essa corte. Essa daqui. Poder da coroa. Eu tô perdendo por quê? Ah, porque eu perdi um território na hora de negociar. Provavelmente, né? Hum... Esse é o melhor chapéu do jogo. O que eu tô usando. Esse tipo de civilização não é ruim, não. Mas o que eu tô usando é bom demais. Eu vejo se dá pra vassalar mais alguém. Por favor do Feroz. Esse cara aqui... Buscar acordo. O que que ele quer? Ele quer a minha capital... Ele quer a minha cidade aqui? Renan... Nossa... Nossa... Eu acho que eu não posso... Eu acho que eu posso entregar essa capital pra ele. Eu acho que eu posso. Porque... Olha o tamanho do território dele. Gigantesco. Eu acho que eu posso entregar essa capital pra ele. Hum... Essa outra região aqui. Será que dá? Hum... Não. Eu acho que eu posso entregar pra ele essa região. Não... Sem problema. Porque... Eu tenho a mesma unidade aqui. Eu posso recrutar. Vamos lá. Propõe. Pronto. Pronto. Meu vassalo... Olha isso, cara. Meus vassalos. Meus vassalos são muitos... Muito poderosos. Por enquanto, né? Mata esses caras aqui. Pelo amor de Deus. Mata esses Libus aqui. Vocês matem os... The Sea People aqui. O povo do mar aqui. Deixa eu ver como é que tá a minha legitimidade agora. 47 de 60. Ganhei uns pontinhos. Lembrando que por colonizar... A gente acaba, né? Eu acabei... Eu tinha construído essa província... Ah, essa daqui que era militar. Por sorte, hein? Por sorte. Essa daqui que era província militar. Aquela ali não é não. Eu tinha construído essa região aqui quase toda. E agora eu entreguei ela pro cara. Não foi ruim entregar ela pro cara. Foi bom. Mas eu preciso ficar atento. Aqui... O que que eu faço aqui? Manutenção? Alimento? Prontos para morrer? Acho que manutenção é melhor. Manutenção é bem melhor. Ordem pública? Eu vou deixar. Não vou tirar, não. Deixa do jeito que tá aqui. Deixa o cara recrutando ali. 22 de 18 povoados. Eu preciso de mais povoados pra completar minha quest. Mais dois não, né? Preciso de mais povoados. Eu disse mais dois. Acho que eu não disse mais dois. Não tô viajando já. Eu preciso de fato dominar esse deserto aqui. Essa região tá toda fodida. Acho que seria bom eu colonizar essa cidade aqui. Tá em ruínas. Seria um ótimo começo. Pegar essas unidades aqui e correr pra cá. O medo é morrer no caminho, né? Tem bastante bronze aqui, cara. Bronze. Pedra. Comida. Caramba, hein? Vamos descer aqui junto com esses dois caras aqui e dominar aquela região ali. Melhor coisa que a gente pode fazer. Vamos lá. Minha esposa quer... Caraca, ela quer muita... Ela quer bronze pra caramba. Olha, vale a pena. Toma aí. Eu entrego pra ela. Que isso, cara? Atacaram minha cidade aqui pequenininha. Não tem como segurar não o cerco? Não tem como segurar não o cerco? Vamos salvar aqui. E vamos tentar destruir os caras. Eu não vou conseguir, mas vamos tentar causar morte aqui. Olha. Vamos lá. São muitos. Acho que é uma perda de tempo isso aqui. Ah, droga. Tudo bem que eles só ganham se tomarem o centro da cidade, né? Vamos vim aqui. Vamos vim aqui. Meio que... Aqui atrás já era. Aqui atrás já era, velho. Os caras vão destruir tudo aqui. Faz a formação de muralha aqui. Beleza. Vamos atirar aqui. Vamos finalizar esses caras aqui. Os caras têm armadura, hein? Demora a morrer esses carinhas aqui. Vamos lá. Vamos mirar no general inimigo aqui, que eu não sei se a gente vai conseguir matar, mas mira. Tá tomando tiro. Enquanto a gente defende aqui. Não vai rolar matar ninguém, não. Muita flechada, mas é complicado. Vira pra cá. Vira pra cá, porque nossos inimigos já estão dando a volta. Vamos ter que matar esses caras aqui, porque a gente tá ferrado aqui. Vamos lá. Vamos charmejar os lanceiros aqui. Nosso general é mais forte, acredito. Nosso general ganha dos assaltantes exigiros. Eu não vejo nada. Os caras vão dominar os pontos da cidade e a gente não vai poder fazer nada. Por causa do... Da diferença de números, né? Mas definitivamente dá pra matar bastante arqueiro inimigo aqui. Caraca, as flechas estão... Ah, tá caindo aqui. Não tava aparecendo as flechadas. Boa, consegui matar. Agora vamos ver o seguinte. Vamos ir pra cá. Vamos vir pra cá. Aqui é uma coisa. Os caras estão segurando aqui os lanceiros. Vamos vir pra cá, vamos dar a volta. Vamos fazer o general sobreviver um pouco mais, matando os inimigos aqui. Sons de Egipto! Estranque a força! Fica aqui. Infantilidade está movendo! Fica aqui. Fica aqui. Rápido, rápido. Senão o general vai morrer, cara. Vamos lá. Mira aqui com eles. Pronto. Flechada nas costas dos inimigos aqui. Puts, tá voando o lance aqui. Mas tá voando flechada nas costas dos caras aqui também. Aqui vai morrer também. Aí, fodeu. A gente se ferrou porque eu não consegui dar conta de... Caramba, olha isso, mano. Parece um bafo de dragão. Olha a quantidade de flecha. Parece uma baforada de dragão isso aqui. Consegui, botão pra correr aqui. Caramba, você tá louco. Ganhamos aqui. Esse pedaço aqui da batalha, né? Vamos vir pra cima aqui porque não temos escolha. Perderam. Droga, faltou gente. Tomara que eles não arrasem a cidade, né? Eu acho que eles vão arrasar. Já tão queimando aqui. Essa cidade aqui já era. A quantidade de inimigo aqui mostra que já era. Acabou. 27% já tá destruído. Aí é foda, né? Queimaram tudo aqui, cara. Queimaram aqui, queimaram aqui. Lutamos bem. Filho da égua. Filho da égua. Devastou minha cidade. Esse cara que é pacto de não agressão. Vamos lá. Pra não encher o saco. Cara, que raiva, mano. Tiraram uma cidade nossa. Vamos ver aqui. Isso aqui me dá imunidade a desgaste, hein? Vamos pegar esse bônus aqui. Isso aqui é imunidade a desgaste. Eu posso continuar minha campanha pela areia aqui. Lazarenita del desertito. Ô imbecil. Você foi lá pra cima. O cara foi lá pra cima. Ah lá, ganhei um presente. Eu ganhei um presente dos soberanos. Olha só. Meus vassalos me deram presentes aqui. Pera aí. Obrigado. Obrigado por me dar espadachilhas convocadas de presente. Eu aceito o presente de vocês. Muito obrigado pelo presente. Caramba. Agora o nosso exército cresceu. Vamos vir aqui. Desfalcar funcionou. Tiramos o ponto... Tiramos pontos desse cara aqui. Tudo que os caras tentaram fazer fracassou. Desacreditar, tudo. A gente tem que tirar um desses caras daqui agora, né? Vamos fofocar... Vamos fofocar... Vamos fofocar e vamos tirar ele do cargo no próximo... No próximo Shenzung Ho. Ué, que que é isso? Ah, isso aqui é coisa da corte. Vamos deixar do jeito que tá. Acordo de permuta. Pera aí. Ah, tá faltando bronze. Ok. Por tá faltando bronze é impossível cumprir o acordo. Aqui tem um merda aqui, ó. Esse cara vai atacar aqui? Eu não sei se essa cidade tá pronta. Ah, mano. Ele tacou... Ele deu uma égua, cara. Quebrou tudo. Ah! Vamos lá. Vamos recrutar alguém aqui. Bota a ponta aqui. Acho que o ideal é uma espadinha, né? Não tem mais nenhum item... Nenhum general aqui. Nenhum personagem. Vamos acabar com esse maluco. Vamos lá. Um zagueiro. E eu acho que dois lanceiros do Alto Egito. Vamos acabar com esse maluco aqui. Esse cara vai morrer. Vamos meter a construção aqui. Aqui é o seguinte. Agora não tem muito o que fazer aqui, né? Orar para a Tom. Eu tenho imunidade a desgaste? Tenho. Tenho, 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 tenho. Vamos vir aqui. Quando eu oro para a Tom, ganho imunidade a desgaste. Eu já posso sair daqui. Já posso ir direto para cá. Já posso vir aqui e tomar essa cidade aqui. Vamos pegar bronze. Ó, tá de sacanagem comigo, porra. Mulher. Me dá uns 500 de bronze aí. Eu te dou... 400 de madeira. Pronto. Eu vejo. Pronto. Já não tô, já não tô mal das pernas aqui de bronze. Ah, general não movimentado. Proud sonho de Egito. Ah, destruíram minha cidade, cara. Tô com raiva, na moral. Proud sonho de Egito. Não tô nem um pouco contente aqui. Tô meio puto. Ah, deixa eu ver. Ah, não dá pra juntar um exército no outro. Droga. Tensei que eu pudesse juntar um exército no outro e acabar com a militar ali. Vamos vir pra cá, pro delta aqui. E eu vou matar esse cara. Ah, por que que você não passa pela terra aqui, meu filho? Vai, pelo mar é mais rápido. Essa é a água da luz. Caramba, pela água é mais rápido, cara. Que estranho. Tá bom. Deixa o cara chegar aqui. Será que eu consigo vassalar mais alguém? Em nome de deus. Confederar, não dá paz. Eu estou forte. Eu preciso matar esse cara? Acho que eu vou ter que matar esse cara de qualquer jeito. Eu não tenho como não matar. Em nome de deus. Pera, eu posso chegar aqui e atacar? No nome de deus. Não, não adianta. Eu não vou chegar lá. Não há distracções. Estou empolgando para lutar. Vem aqui pra terra. Será que se esse cara vier pra cima e eu recebo ajuda aqui? Eu estou na dúvida. Estou na dúvida. Tomara que... Tomara que eu receba ajuda, né? Tomara que eu consiga atacar o maluco. Vou ter que tomar a região de Mut. Eu não medo nada. E vamos passar o turno. Deixa eu ver como é que tá aqui a questão do Atom. Tá quase pegando o nível... Mais nível de prece com o deus aqui. Vamos lá. Pacto de não agressão com o Ramsés. Eles querem madeira e pedra. Está de sacanagem, né, Ramsés? Eles querem pedra e bronze. Não, não vou. Não vou te dar isso. Não vou te dar isso, não. Quer dizer, eu até posso dar isso pra ele e bronze, né? Mas eu vou ficar desfalcado. Não, Ramsés. Não, eu vou destruir você. O cara tacou a cidade aqui, mano. Ah, não vou nem lutar. Vou ter que destruir esse... Ah, cara, mais uma cidade. Perdi mais uma cidade. Porra. Será que eu consigo segurar esse avanço? Vamos tentar. Deixa eu ver o mapa da cidade. Não tem arqueiro do outro lado. Ah, vamos tentar, vai. E vamos lá. Babaquice, cara. Aqui é o centro. Aqui tomou, acabou. O foda é isso aqui, né, que dá moral. Pra onde é que vão os nossos inimigos aí? Eu tô na dúvida agora. Marchando! Para o bloodshed! Eu pensei que era pior que esses anjos! No março! Vão ficar bem aqui. Dá pra segurar os caras. Os caras são fortes, esses Libuts. Mas a gente segura eles. Vamos lá. O fogo vai matar eles por nós! Eu acho que eu posso meter tiro nesse maluco aqui. Sempre pronto! Ok, o cara não veio não? Que esquisito, o cara foi pro outro lado. Tá bom. O cara resolveu ir pro outro lado. Que estranho. Não, porra. Você não. Aqui. Vamos continuar vindo pra cá pela rua aqui. Soldados, move! Mete flechado aqui. Avenger, irmãos! Eles vão ficar tentando tacar lança na gente, eu não vou deixar. Eu não vejo nada! Não vejo nada! Eles não estão conseguindo ter uma boa mira aqui. Eles não vão conseguir tomar essa região aqui. Aqui vai morrer tudo. Vamos lá. Sons da Ígipte! Vamos lá. Mete lança aqui. Pronto, acabou. Atira aqui. Os caras que ajudam aqui. Eu vou atirar aqui desse lado agora. Pronto. Agora atira no general deles aqui. Atira no general aqui, inimigo. Meu general vai morrer, quer ver? O charge dos caras é poderoso, hein, maluco? Falou! Caluco? Pelas costas, não. Vou correr pra cá Filho da puta Corre, cara Vai ficar parado aqui Pronto Aqui esse merdinha Tá morrendo aqui Se ele vai morrer Definitivo ou não Só depende da capacidade Dos arqueiros de acertar Aí é foda, arqueiro Mete tiro aqui Pronto Joga Javelin nas costas aqui Tá funcionando muito bem aqui Caramba, cara Tá matando pouco Estranho isso, né Matando pouco A Javelin matando pouco É foda Aí não é legal, não Aqui já estourou aqui A porra da formação aqui Boa Matou aqui Já era aqui o general Acabou Perdemos Agora esse maldito Garga Carga Ele vai tomar Porra da minha cidade Eu vou ter que fazer Mais um exército Ir pra cima desse filho Do Ah, os caras não param Os caras não param Os caras são um problema Esse povo do deserto Beleza, não adianta não Acabou essa merda Ah, tentamos Perdemos duas cidades De um jeito merda Ah, maldito Ele vai tomar a cidade Olha isso, cara Filho da mãe Ah Derrota valorosa Vou correr Vamos vir direto pra cá, né A gente perde de um lado E toma do outro Vai ser assim Tomou nossa terra de um lado A gente toma a terra deles do outro O problema é agora Como a gente vai fazer Vamos lá Ah, cara O cara pegou pra ele aqui Ah Filho da puta O cara pegou o território pra ele, cara Tá bom Tá bom, então Não vou mais ficar aqui Vou embora lá pra cima Pro delta Pro delta lá Porra, região que eu ia conquistar O cara pegou pra ele Vamos lá Tem dois babacas Aqui, dois nojentos Aqui Eu pensei que esse cara Fosse me ajudar Ele não me ajudou não Esse merda aqui Vamos vir aqui Vamos lá Vamos atacar aqui Os dois juntos Correu Filho da puta Cara, ele correu muito Ah Vamos vir aqui Pensei que não dava Se eu pegar esse cara, mano Tinha corrido o Burrit Beleza Matamos aqui Acabou Me dá teu bronze, trouxa Incontestável Não vou nem brigar Está teu bronze, seu trouxa Bronze Perfeito Vamos vir pra cá Pra dentro Esse daqui Eu vou mandar colonizar De volta A região aqui Sobeck Vai guardar Na nossa jornada 45,60 Está aumentando aqui O nosso bônus Mesmo a gente apanhando Deixa eu ver aqui Continuar pegando Os malucos de clave Continuar pegando Os caras Porradeiro Aqui Cadê os caras? Aqui O foda de recrutar rápido É ter um problema A gente recrutar rápido Faz com que Recrutar rápido faz com que Eles venham com a vida baixa Que é o bônus do set Um lugar para restar Sempre preparado Puxa Eu vou Eu não posso deixar esse cara Vim pra cá Se ele vir pra cá Ele vai dar problema pra mim Vamos de novo Vamos de novo Vamos acabar com esse maluco ali Mais um zagueiro Filho de uma égua Essa e essa O cara tentando me prejudicar Eu vou te ameaçar Você vai sair do cargo É sempre esse cara aqui Eu vou colocar um dos meus aí Você tá fudido Melhor aqui Melhor aqui Pronto Não vai ter revolta Aqui tem que fazer o que? Aqui tem que melhorar a madeira A quantidade de madeira Que a gente recebe O que que tu ganhou? Sete Faixa Tamanho da aura Do general Não é ruim não Acho que é só isso Próximo turno A gente ataca aqui Essa cidade aqui Deixa eu ver a guarnição dela É ruim Quer dizer Não é uma guarnição tão ruim assim Mas vai dar pra conquistar Vamos lá O cara quer dinheiro pro... Olha Aceito Vamos lá Acordo de permuta Acordo de permuta chegou ao fim Esse cara é o que, meu? Sinceramente Eu tinha feito acordo com esse cara Por quê? Eu vou destruir ele Fazer guerra com esse cara? Deixa eu ver aqui Que merda, cara Eu não quero ficar prejudicado Diplomaticamente Então acho que é melhor Tomar esses povos aqui Dessa região primeiro, né? Salvo pelo gongo, meu amigo Você foi salvo pelo gongo aqui Eu ia destruir o cara Mas eu prefiro destruir alguém Que eu não tenha acordo Nenhum trato Vamos lá Vamos vir pra cá Pra essa região aqui Pra Chebal Vamos melhorar Vamos dar um upgrade aqui agora Pelo amor de Deus, né? Precisamos das unidades O mais rápido possível aqui Não vou dar um upgrade Com 800 de grana Porque é caro Vamos pegar a carruagem em cara aqui Acho que esse exército Tá perfeito Não mudaria nada Vou mandar embora Essa carruagem aqui Mudo, mudo sim Muda, manda a carruagem Embora Deixa eu ver Não tem mais o que ser recrutado aqui Além do que eu já tenho Talvez mais um cara de copeste Deixa eu ver Mais um cara de copeste Não, né? Mais um arqueiro Pronto, quatro arqueiros Vamos ameaçar Vamos tirar ponto do Do Ramesses agora Ramesses é um trouxa Vamos lá Agora Coloca Hardai É daqui que eu vou fazer Meu exército mais poderoso É daqui É de Hardai Mas primeiro Vamos vincar pra água Não, tu não vai colonizar Isso aqui não, cara Eu vou colonizar Eu vou colonizar primeiro Sai fora, maluco O cara quase colonizou O lugar que era meu aqui Babaca Pronto, vamos lá Vamos fazer aqui um prédio Deixa eu ver O negócio de cor veio aqui Droga Tem que tá nível 2 aqui, né? Peraí, vamos lá Pronto, vai reduzir em um turno O... Peraí, deixa eu ver Ah, deixa Eu vou usar mesmo assim Vai reduzir em um turno A construção aqui Vamos fazer isso aqui Vai ser uma província De recrutamento aqui Um decreto aqui Embuto Vamos diminuir O custo de recrutamento E manutenção É o que a gente vai fazer Aqui eu acho que dá pra lutar Vamos ver aqui Vamos cavar com aqueles caras ali Vindo de barco pra cima da gente O quê? What the fuck? Maluco Não tem como ganhar não Caralho As unidades do cara São muito roubadas Você tá maluco As unidades do cara São crotas Uma mais quebrada Do que a outra, velho Você tá maluco Vamos lá Posto de vigia Caralho Só bicho quebrado Como é que luta Contra aquelas coisas ali Cara Talzret Tem que atacar aqui Talzret Vem me ajudar Mulher Eu não vou fazer Proposta de bronze Com ela não Eu vou ficar sem É melhor não fazer Esses caras aqui Tem que me ajudar Ah, mano Vocês não tão me ajudando não Pronto Deixa eu ver se dá pra avassalar Mais alguém aqui Não Aliança defensiva Não Pacto de não agressão Não Tratado de paz Não vou fazer paz Com esses caras Não Com esses caras Me ferraram Ué Ah tá Esse general tava ferido Eu tinha me esquecido dele Agora me lembrei Pera Aqui eu não tô mais recrutando não Certo seria recrutar mais uma vez Vamos ver aqui Vamos vir aqui pra beirada A gente tem que matar esse cara aqui Esse cara tá de palhaçada com a gente Cadê meus arqueiros hein Não tem Deixa eu ver Bronze não né Vamos pegar só comida Eu acho que Carruagem até que seria bom pra enfrentar os malucos ali Mas eu acho que 5 arqueiros seria melhor Conquistar a cidade dos caras ali com a chuva de flecha Tapando o sol 47 de 60 A gente tá indo bem A gente tá indo bem Nubit A gente tem que tomar essa região aqui Já já eu vou tentar Não sei se eu tento destruir Nubit Provavelmente eu vou ter que quebrar Nubit na porrada né Deixa eu ver quanto tempo falta pra declarar guerra contra Nubit Eles são aliados do Ramses Olha Eles vassalaram os caras ali Eu vou ter que destruir Nubit É inevitável o meu avanço pra região da Nubia Vamos passar aqui Ah que filho de uma puta Que filho de uma puta Será que vale a pena? Olha isso Derrota valorosa Eu tô protegido Eu tô repondo Eu vou salvar Eles vão me atacar de todos os cantos Não vão? Será que vale a pena lutar isso? Ah vou recuar Uma melhor chance vai vir O cara vazou mano O cara O cara vazou O cara Quebrou aqui O cara quebrou aqui Foi lá pra cima Palhaçada cara Vamos lá Força da guarnição Vamos ver Eu não vou chamar meus aliados não Eu vou sozinho O filho da puta Você não Aê Ataca aqui Pronto Deixa eu ver uma trama aqui contra mim Já acredita essa daqui Ah os caras tão tudo tentando me prejudicar Mas não vai dar certo não Escassei de recurso Justamente o bronze né A gente já vai pegar bronze já Melhor aqui a região de Aquetaton Aqui faz a defesa aqui Acho que eu vou fazer coisa de recrutar né Pronto Ah o inimigo foi lá pra baixo Cara Ô filha da puta Você não atacou o cara que nem eu mandei não O cara não O cara não ataca Como é que faz hein Quando a inteligência artificial é É rebelde assim Os caras só fazem o que quer Eu acho que eu vou ficar aqui Se esse cara não me atacar O que que eu faço aqui Aqui vai ter revolta Porque o maluco aqui Não Segurou aqui a província Vamos tirar Pronto Vamos tirar aqui a produção de recurso Pra não ter revolta Ah maldito Vamos lá Eu preciso de bronze querida Aquela era a província de bronze se eu não me engano Por isso que a gente tá ferrado em bronze Perjudicaram a gente bonita em bronze Deixa eu ver Esse aqui é pedra Querida Pedra Deixa eu ver Dinheiro Pronto Vai lá Não tomasse com escassez de recurso agora General não movimentado Eu acho que Dá pra matar esse cara aqui? Esse cara é forte Será que dá pra pegar ele? Não dá pra pegar ele na porrada Vamos vir pra cá Vamos ir ali pra aquele território ali Eu vou jogar embora as unidades aqui Tchau Na real Vou deixar esses fundeiros aqui Depois eu vou completar essas unidades aqui Aconteceu alguma coisa aqui Pera aí Eu vou ter que recrutar de novo aqui Eu não vou poder Complicado Você vai ter que recrutar de novo aqui Eu não vou poder só atacar o território dos cara Eu não vou poder só atacar o território dos cara Eu não vou poder só atacar o território dos cara Eu não quero nenhum cara de copeste aqui Cadê você aqui meu doido? Pronto, chegou aqui Ando embora aqui Unidades da facção Unidades nativas Minhas forças vão crescer Pronto, uns três lanceiros aqui Perfeito Esse exército aqui eu acho que tem condição de peitar aquele cara descendo o rio ali Esse tem Cadê o outro exército aqui? Esse cara aqui eu acho que eu vou Aproxima aqui Pronto Pra gente poder quebrar a porrada aqui O cara voltou O cara voltou Não consegui recrutar O cara O cara fica vindo, cara Voltando aqui Ainda bem que eu consegui Fugir daquele lugar lá Eu vou acabar tomando essa região aqui Aí no que eu No que eu circundar aqui O território Eu dou a volta E me encontro com o meu outro exército Eu não vou fazer nada aqui Eu não vou quebrar Eu preciso que essa província fique inteira Eu não posso quebrá-la Faz o cerco aqui Vamos lá, sete Fica de apanhar Caramba Gostei da animação Gostei demais da animação Foi boa Ocupa Agora vai ficar faltando uma província ali Ah lá, pegamos nível 16 Ocupa aqui Pegamos mais Pegamos uma skill Sabe com quem luta Isso é útil Essa daqui Atacar com força total É boa Aumento o dano perfurante Eu vou poder usar em alguém Quanto tempo eu vou ter buff Do deus Atom? Cadê? Dois turnos Eu acho que eu posso ruxar Essa região aqui Ou eu posso fazer o seguinte Vamos pra cá Tem um Libu aqui, cara Meu amigo Vai tomar minha cidade pra ele É sempre assim A gente tá indo pra direção do inimigo Aparece um merdinha Vamos vir aqui Minha arme Vai ser Unstoppable Eu acho que eu vou ter que recrutar Umas unidades de copeste aqui Vamos recrutar Vamos recrutar Essa unidade de vassalo Aqui Mais um arqueiro Eu acho que não Carruagem É uma boa Pronto Uma carruagem pesada Pra esse cara aqui Vai ajudar ele Vamos lá Eu sou o Pharaoh Nessa cor Você serve Minha will Eu sou o Pharaoh Nessa cor Você serve Minha will Deixa eu ver Eu sou um mess Os caras estão ameaçando O meu personagem Eles não conseguem Coitados Pronto Dá um upgrade de comida aqui Esse general aqui Eu acho que Cadê o cara? Não desceu não? O Ué Ah Provavelmente derrotaram ele A Tausrat Derrotou esse cara Porra O cara apanhou E veio pro deserto Velho Vamos continuar recrutando Só que dentro da cidade Aqui O cara não deixa a gente recrutar A gente recruta aqui Dentro da cidade Então Babaca Vamos lá Não tem os agaeiros Interessante Pega dois aqui Na real Pera aí Cadê os buffs divinos Aqui né Pegar o buff aqui De resistência De custo De recrutamento E Não Não vou fazer Nenhuma das ações Especiais dele Ah Vamos lá Mas uma carruagem Ajudaria Vou pegar mais uma Esse exército aqui Será o exército Que vai ajudar Aqui na frente Porque os outros Os outros Eu já não sei O que eu vou fazer não Aqui falta pouco Pra colocar nível máximo Cadê os caras Que estavam aqui Era pra ter uns Já destruíram eles Provavelmente Acabaram com esses caras Aqui na Na briga Aqui No território Aqui Sobe aqui no porto Pronto Perfez aqui Perfeito Não tô gastando Recurso pra Pra quase nada Aqui Será que esse cara Vai me atacar? Maluco Eu te odeio Te odeio Te odeio Te odeio Vamos passar Esses caras aqui Talvez eu fique de boa Com eles Talvez não Eu não quero madeira Não Pacto de não agressão Com esses caras Aqui Acho que não Quer meu dinheiro Sai fora Vamos lá Vamos pegar um bônus De emboscada Aqui Que é justamente O bônus Que eu não tenho Vamos sair Quebrando aqui As casas Aqui Filha Eu não sei O que vai ter Será que eu consigo Matar esse cara Aqui E veio direto Pra cá Consigo Vamos ver Se eu consigo Matar o cara Vitória Acirrada Acho que não Meu amigo Vamos lá Vamos acabar Com você E vamos lá Vamos lá Com a carruagem As carruagens Egípcias São frágeis Independente Se elas são Úteis Tem bastante alcance E dano Elas são Frágeis Mesmo elas tendo Uma investida Boa E tudo mais O mormaço Vai prejudicar Nossa Nossa Integridade Aqui Vamos vir pra cá Direto Os caras Vão tentar Pegar a gente Não vão conseguir Vai acontecer O que sempre acontece Eu vou correr Dos caras Aqui Vou dar flechada Neles no caminho Aí Pronto Vamos vir pra cá Pra cima Dos caras Aqui A investida Dela é excelente Pelo que tava escrito É tão poderosa Que faz travar A espécie Ataca 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 Aqui Ataca Aqui Mete lança Aqui Não Tá de sacanagem Não morreu Ninguém Ah cara Não Aí não Né jogo Aí não Né joguinho Aí você tá De sacanagem Comigo Joguinho Olá Minha carruagem Minha carruagem Tá me trolando É uma troll É uma troll ruagem Galera Nossa não acerta Ninguém Eu não acerto Nada Esse cara Não acerta Ninguém Vamos lá Carruagenzinha Ficou preso Agora aqui Pronto Consegui sair Tentei usar a carruagem Do melhor jeito Que eu consegui Mas não deu não Caguei A carruagem Aqui Vamos lá Ataca Pelas portas Aqui Pronto Esses caras Aqui me ferraram De um jeito Que eu não consegui Usar a carruagem Vamos vir aqui Agora conseguiu Usar a porra Da carruagem Aqui Carruagem já era Provavelmente Vai morrer Aqui Atira aqui Sem pensar de areia Vai atrapalhar A gente Pra cacete Agora E pra cá Caralho Tempestade Do FPS Agora Por que vocês Estão morrendo Cara Nossa Os caras Atacando lança Na gente Aqui Tira Tira aqui Desgraçado Boa Agora Tira aqui Agora Vem pra cá Com os machadeiros Que esses caras Vão fugir Aqui Tá pegando As flechadinhas Passa nas costas Olha isso Olha isso Tempestade Aria Fudeu A gente Essas flechas Não tão fazendo Dã Nenhum Nenhum Essas flechadas Não tão fazendo Diferença Nenhum Aqui A visibilidade Tá horrível Dos inimigos Mas faz o que Ataca pelas costas Aqui Caralho Ataca aqui Meu amigo Tá difícil Botar os caras Pra correr Aqui Sempre Estou Para a glória Eterna Fique Ataca aqui Nossos lanceiros Estão segurando Ainda Se a gente Conseguir matar O general Inimigo Que eu acho Que vai ser Difícil A gente ganha Essa merda De batalha Aqui Não acredito Que ele não Vai morrer Ele tá Correndo Não sei se Ele vai morrer Beleza Botando pra correr Aqui O general Inimigo Corradaria Aqui Não acredito Cadê minhas unidades Voltando Pra luta Aqui Boa Corre Vai embora Maluco Vai embora Maluco Vai embora Conseguimos Acredito Nisso Conseguimos Matar Esse cara Tem uns Fundeiros Olha isso Sempre Sobram Os retardados Aqui Atirando Na gente Sempre Sobram Os malucos Na tempestade De areia Atirando Na gente Aqui Isso é Ridículo Falta Que faz Uma Cavalaria No Total War Feral Ganhamos Uma Boa Batalha Agora Que eu Percebi Os dois Generais Têm O Mesmo Nome Olha Isso Aqui Menacte Menacte Interessante Não Sabia Eu Não Sabia Que isso Era Possível Eu Não Tinha Não Ideia Junto Aqui Junto Esses Caras Aqui Deixa Eu Ver Eu Não Sei O Que Fazer Recruta Dois Machadeiro Louco Aqui Faz Aqui Um Prédio Melhor Bronze Chantagem Não Sei Vamos Chantagem Esse Cara Aqui Se Funcionar A gente Vai Prejudicar Ele No Próximo Shenzhou Ah é Isso Aqui Tá Nível 5 Eu Já Posso Fazer Alguns Prédios Aqui Não Sei Se Isso Aqui Presta Cara Isso Aqui É Muito Caro Agora Que Eu Vi Vou Ter Que Fazer Esse Aqui De Produção De Recurso Cadê Meu Exército Aqui Olha O Cara Fez Um Cerco Por Que Que Ele Fez Isso Esse Cara É Idiota Eu Não Vou Nem Lutar Vitória Cadmena Esse Cara Tinha Toda A vantagem Do Mundo Por Que Ele Fez Esse Cerro Burro Né Idiotice Né Vamos Vim Pra Cá Logo Em Seguida A Gente Vai Tomar Aquela Região Ali Vamos Pegar Um Machadeiro Aqui Foi Fácil Até O Cara Tentou Prejudicar A Gente Se Ferrou Vamos Propor Me Dá Mais Pedra Nossa Eu Vou Tirar Muita Pedra Dela Cara Comida E Pedra Vamos Lá Dezoito De Vinte Dois Povlados Dá Pra Fazer A Quest Não Agora Né Cara Vamos Passar Ele Puto Eu Tô Atacando Os Amigos Dele O Amen Mess Olha Eles Querem Comida Igual E Ouro Tá Bom Se Ferrou Um Vassalo Nosso Atacou Ele Perfeito Otário Adiós Shenzel Horror Vou Vim Aqui Direto Pro Nilo Agora Que a Gente Vem Direto Pro Nilo A Gente Vem Pra Cá Não Vamos Ruxar Né Vamos ver Como é Que tá Aqui A Cidade Melhora Ela Aqui Melhora Agora Próximo Turno A gente Vai Ter O Que Precisa Beleza Tá Todo mundo Aqui Não Preciso Mais Fazer Nada Será Que Consegui Tirar Os Caras Do Caras Tirei Pronto Deixa Eu Colocar Um General Meu Aqui Pronto Reivindica Perfeito Minha legitimidade Só subiu Galera Olha isso Aqui Senhor Da Guerra Ministro Perfeito Cara Agora Eu posso usar Assassinário Eu posso usar As habilidades Dos outros Aqui Perfeito Cara Maravilha Cara Agora Eu sou Senhor Do Egito Decretos Da Courte Maquinário Me dá Bônus De Construção Pronto Onde Possible Deixa Eu Ver Ramesses Fofocar Friends At Courte Are Worth Having Eu Vou Acabar Com Ramesses Eu Vou Tirar Ele Da Courte Eu Vou Poder Eu Não Vou Poder Colocar Mais Um Mas Em Tirar No Ramesses Da Courte É Um A Menos Cara Acho Que Eu Vou Tomar Cidade Direto É Sempre É Uma Guarnição Tão Rui Hum A Cidade É Minha Não Vou Nem Lutar Bom GG Cara Com Isso A Gente A Segura O Nosso Poder Na Corte Continua Conquistando O Deserto Aqui Vamos Ocupar Os Núbios Se Rebaixarão Ao Novo Senhor Deles Ou Morrerão Com Sua Independência Vamos Lá Eu Ganhei Um Escudão De Madeira É Verdade Né Os Escudos Antigamente Eram De Madeira Vamos Vim Pra Cá Não Tem Mais O Que Fazer Aqui Nessa Região Aqui Talvez Eu Crie Um Exército De Núbios Né Pelo Fato De Eles Resistirem As Areias Grau De Poder Com Atom Ah Não Grau Olha Isso Cara Grau De Poder Como Imperador Até Três Regiões Até Duas Vamos Lá Anexação Forçada De Até Três Regiões Competência Não Sei Migração Trabalho De Corveia Presença Na Cor De Pronto Perfeito Trabalho De Corveia Pra Dar Upgrade Crescimento Cala Boca Cale Sua Boca Beleza Eu Tô Com Tanta Legitimidade Agora Que É impossível De Alguém Conseguir Alcançar A Legitimidade Do Meu Farol É só Impossível Vamos lá Vamos tomar A cidade Aqui Pra Gente Retomar O que Maluco Não é Possível Não 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 Tá Bom Isso é trollagem Né Isso não É normal Isso não É normal Bom No próximo episódio A gente luta Essa batalha Aqui Que estranho O cara é mais forte Que a gente Não faz sentido O jogo Não reconhece Isso O jogo Não reconhece Que bagulho Zoado Bom Eu vou encerrar Por aqui No próximo episódio A gente já começa Conquistando A região Aqui E humilhando Os nossos inimigos Fui